Oi, torcedor do Atlético. Aqui fala o David Teranz. Quero dar umas dicas pra vocês no viagem que todos vocês vão fazer pra assistir a final da gente do Montevideo, que tem muitas coisas lindas pra fazer. Se você quer jantar aí no Montevideo, a dica que eu dou no Porto de Montevideo, aí tem muito restaurante lindo, tem lugares de peixe também, de churrasco. Aí é muito bom, recomendo isso pra vocês. Se vocês querem passear também por Montevideo, por cidades históricas aí, por lugares históricos, tem a Plaza Independência, também muito turístico, tem a Plaza Velha, a cidade velha aí também, que tem muitas coisas antigas, muito lindo aí em Montevideo pra vocês fazerem muitas coisas. e é lindo porque você pode ficar tranquilo com a família, tirar fotos, tem muitos lugares bonitos. Também tem muito perto da Rambla de Montevideo também, muito histórico ali. Tem um monte de lugares aí pra você disfrutar da cidade. Também se você quer comprar lembranças aí na Avenida 18 de Julho, aí tem muitas coisas, muitas lojas boas também, de todo tipo. Se você quer trazer um recuerdo pra aqui, também aí tem muitas coisas pra comprar, e trazer, obviamente, pra cá, pra Curitiba. E se você, depois do jogo, vai ficar mais um dia aí domingo, também pode ir na feria aí que está na Albaixa, um lugar onde tem muitas coisas artesanais também, muito lindo aí por uma avenida mesmo da Ciudad Velha, pra você recorrer e também trazer recordos pra aqui, pra Curitiba. E o principal ponto que você tem que acompanhar é o sábado 5 da tarde, acompanhar a gente em mais uma final. Deus quiser que a gente pudesse trazer para aqui, não só por o prestígio do clube, mas para o reconhecimento de todas as pessoas que vem fazendo aqui dentro do clube, fora do clube, pra você torcedor que sempre apoia a gente. assim que, Deus quiser que você pudesse acompanhar a gente para lograr esse título importante para todos nós. Um abraço.